o problema solução ou seja existe um problema eu vou te passar a solução a gente entende o problema e passa para um ponto de como é que eu resolvo essa situação como é que eu saio disso cancelamento indevido ou não solicitado que é simplesmente não deveria ter ocorrido aquele cancelamento mas ocorreu é um problema depois de cancelamento é por mais que eu não tenha pedido é um cancelamento ou até já vi situações de pedir o cancelamento mas não era pra ser daquela linha minha equipe mesmo já fez disso o gestor lá pediu o cancelamento de uma linha a gente seguiu o fluxo só que a gente seguiu o fluxo muito rápido o cliente pediu a gente acelerou fez o cancelamento da linha e já voltou com o protocolo que tinha sido feito e o gestor não nessa linha não é de fulano que o usuário lá que estava usando a linha deixou de utilizar e falou com o gestor e a a gente foi reverter esse problema então pode acontecer uma solicitação indevida assim como não solicitado alguém pode se passar pelo gestor e cancelar o contrato podem acontecer algumas situações e a maneira mais rápida da gente resolver isso é primeiro saber o que foi um cancelamento indevido ou não solicitado e pedir a reativação da linha normalmente seja telefone móvel fixa banda larga a gente consegue resolver isso no mesmo dia a não ser que existe algum impedimento técnico algum problema aquela oferta nunca mais existe e aí tem que ser visto isso direto com a prestadora mas normalmente é um fluxo que se resolve rápido e normalmente é quando ninguém pediu pode até estilar um protocolo que alguém solicitou algo do tipo mas pode ser alguém vamos ser agente de má fé ou algo do tipo mas não mexe com ninguém da empresa pediu é isso que acontece se possível identifica o causador mas não é o principal processo que você deve fazer primeiro é resolver depois identifica o que aconteceu já teve situações que um outro gestor pediu o cancelamento da linha da empresa o diretor da empresa ligou pedindo bloqueio só que não era da linha dele era de outra só que em vez de bloqueio suspensão ele disse cancelamento e o pessoal foi lá e cortou a linha de outra pessoa da empresa mas por isso que é bom seguir um fluxo em um processo que fica mais fácil de vez em quando a a prestadora algumas palavras ela entende uma maneira de vez em quando de outra ou até a gente como usuário pode falar de uma maneira porque existe um dialeto diferente isso é fato como eu falo com várias prestadoras eu eu vejo isso uma prestadora fala de uma forma outra prestadora de outra prestadora de outra tem essas variações então identificar o casador sempre que possível e reativar o contrato mais rápido possível e se der pegue provas do que aconteceu daquela situação para que ela não aconteça novamente se foi um usuário da empresa pediu fala com ele conversa e faz a tratativa se foi algo que não teve alguém na empresa foi um erro sistêmico aí você não vai ter muito como controlar mas aqui a gente tem como fazer esse tipo de correção de maneira interna dentro da organização a gente consegue fazer isso então essa maneira mais rápido a gente resolver um cancelamento indevido ou a gente pediu errado a gente tem como consertar reativando a linha ou se não só listou a linha a linha foi cancelada entende não conseguiu entender reativa e na prática bola para frente você vai abrir um protocolo mas a na prática vai ser difícil aí a prestadora ela rastrear isso apesar que é possível todo cancelamento você tem lá como identificar o usuário que fez o cancelamento e ou conversa com ele ou ver as demandas que ele tratou para enxergar o que é que pode ter é sido esse tipo de problema mas que dá para a gente resolver essa situação